Música Estamos começando mais uma frequência de jogos sempre com felicidade. No programa de hoje a gente vai dar uma olhada no que aconteceu no último dia de competição da Gincana e vamos ver o que mais vai ser produzido no grupo de jogos. Bom, para começar a gente vai dar uma olhada no fim do que a Silvia vai precisar trazer na semana que vem. A gente pediu lá no site www.uforcajovens.fericidade.editpages.com A gente pediu lá uma relação na lista de itens que você tem que trazer para poder valer pontos para a Gincana. O primeiro dele é o seguinte, a gente está pedindo aqui a máquina de cartão de crédito mais antiga. Essa máquina tem que ser o que? Você tem que trazer a máquina de cartão de crédito mais antiga, uma dica. A máquina de cartão de crédito mais antiga é da MasterCard. É só a MasterCard, você vai achar rapidinho. E ela tem um tipo em carbono, que você vai te trazer aqui, explicar como é que se usa, como é que faz, e direitinho. Você pode avaliar o que vai avaliar. As valem mil e fiam pontos. O segundo item é a máquina fotográfica mais antiga. Tem que trazer a máquina fotográfica, mostrar como é que ela funcionava, como é que se revela no filme, tudo direitinho. O terceiro item é a vassoura e rosa. É o seguinte, a gente está recadando aqui a igreja de vassouras e rosa. Mas é para chegar lá e chegar aquela vassoura mais sujinha e vantinhosa. E ficar uma vassourinha legal, uma soa e rosa, para poder trazer aqui para a igreja. Cada vassoura e cada rosa arrecadado vai valer 150 pontos. Daí assim não vai ter limite de arrecadação mínimo. A gente também está pedindo a menor bíblia. A menor bíblia vai valer 500 pontos. E... Tá, a menor bíblia vai valer 500 pontos. Ah, a maior quantidade de jogos novos. Seguinte, essa brincando agora, a gente tinha pedido para trazer o aniversário antes da semana, dos 3 meses passados. Para querer fazer um 3 de casa. E como não teve os 3 de casa, não deu pontos na mínima equipe. Então, essa semana a gente vai estar pedindo para você trazer o maior número de jogos novos. Então, aqui vai ter um mínimo de 5 jogos. Vamos supor, aquele grupo de 5 jogos vai ganhar 50 pontos por jogo. Isso está definido já. O menor inseto, tá, o seguinte, a gente vai pedir para vocês trazerem o menor inseto. Não precisa ser no chato vivo, no potinho. Pode chegar lá, trazer uma foto do menor inseto, porque às vezes você tem muitos vídeos para você achar. Uma foto do menor inseto, no site natural, essas coisinhas básicas aqui. Também a gente está pedindo para vocês a camisa do grupo jovem mais antiga. E o nome não era nem força jovem, nem grupo jovem ainda, tá. E tem mais uma coisa. A gente está pedindo de uma caracterização. A jovem vestida de noiva. A jovem, melhor inseto de noiva, a gente vai colocar no site, que eu vou poder fazer uma votação. Você vai ganhar uma bonificação especial. É o seguinte. Lá no site, para vocês verem o seu nome, um link, uma raiz jovem, um bará bará. Vai ter um link para vocês, olha lá. Rote do nome do mascote da Força Jovem. O mascote da Força Jovem inspirou ele. E a gente está pedindo para o clipe escolher o nome. A clipe que escolher o nome do mascote, que for o nome escolhido do melhor nome, vai ganhar 3 mil pontos. A tribo de gás, a tribo de gás, a tribo de gás, ela tem que fazer com 20 pontos. Ou seja, ela tem que fazer a caracterização do lado dela. Por exemplo, a tribo de gás, esse último salmo do seu negócio, eu coloquei um cano, dando bandeira no marmado dele. Bom, o ponto foi para isso. A tribo de gás, justamente, até essa semana vai valer os dois. Como é que vai funcionar? Vai ser simples. Tem que fazer bandeira, tem que fazer caracterização, tem que fazer de tudo assim melhor. É que vai valer os dois e o meu jardim vai ganhar uma pontuação a mais. Mais uma coisa. No dia de domingo, é importante os jovens tentarem as primeiras poltronas. Ou seja, vai ser assim. A tribo de gás vai se usar para um lado e a tribo de gás para o outro. Com os jovens todos reunidos. E, preferencialmente, depois a gente vai rolar uma camisa para ficar todo mundo junto, caracterizado. E também vai valer pontos para a equipe. Também vai ser a... A gente está fazendo a olho. Como é que funciona? É o seguinte. Os jovens, vamos trazer jovens jovens. Cada jovem jovens que você trouxer vai valer um cupom. Esse cupom você vai colocar dentro de uma urna. E no sábado, aí, a gente não vai revelar, vai ser surpresa. A gente vai abrir essa urna. Vamos tirar esse cupom. O nome que sair de lá tem que estar aqui no grupo jovem. Não estando aqui, não vai valer. Estando aqui, ele vai poder escolher. Se for um menino entre um Nintendo Station 2 ou uma camisa autografada do seu time. O original, não é que é uma camisa autografada dos jogadores do time. E se for a menina, vai poder escolher um videogame ou tudo isso. Ou também, no dia de princesa, no salão de cabelaria, porque a gente vai fechar aí ainda. Tem mais? Ah, é. Também tem mais uma coisinha aqui. A gente que está fazendo aqui no grupo jovem, a gente vai ter a vigília no dia 9. Vai ter a vigília do reencontro dos amigos. Então, se você conhecer alguém que está afastado no grupo jovem, ou que vê o seu botão também que não veio, você pode estar vendo que a gente vai se encontrar aqui na igreja no dia 9, às 9 horas da noite. Aí você vem, sai tudo direitinho e a gente vai para lá. Então, a gente vai de um dia normal, só dentro da passagem, um minutinho, a gente vai. Se for a menor de idade, o responsável vai ter que ligar ou vai ter que vir até a igreja e falar com o pastor Rodrigo ou com a obrigada Suzana, dando a autorização que ele vai, mas também a gente vai dar uma autorização por espírito. Isso. E também, ah, tem o resultado da gincana. A finalização do mês deu um, puxa, deu um resultado de quase 10 mil pontos de diferença. Mas pode também ser aqui. Na semana passada, a gente tinha pedido para jovens para poder fazer uma votação do Grito de Guerra e do Melhor Cantor. Foi colocado a Nair, o Guilherme para cantar e o Guilherme, que vocês vão ver um pouquinho ali depois, o grande guiador foi o Guilherme, foi o seguinte. Deu 30% de votos para Judá e 70% de votos para o Guilherme. Como ele não cantou agora, nesse festival que a gente fez, na próxima semana ele vai cantar, vai fazer assim, igualzinho a gente já prometido. No Grito de Guerra, valeu a votação. O Grito de Guerra e o Guilherme foi o de Judá, 55% para Judá e 45% para Cádia. E o resultado deu o seguinte. Quem ganhou o mês foi Cádia, com 21.735 pontos. E Judá ficou com 12.970. Ah, é assim, mais uma coisa. Nesta semana a gente vai precisar de mais uma coisinha só. A gente vai criar o maior número de moedas de 50 centavos. Então, o mais é que é tudo isso. Agora a gente vai dar uma montagem que aconteceu aí na porta de aula dessa semana. E esperamos vocês semana que vem. Obrigado. O teu amor é maior que a vida E a paz e a alegria Com o teu perfume quero me encher E a cabeça íntima te conhecer Com o teu пропашia E a cabeça íntima te conhecer E a cabeça íntima te conhecer E aí Música Música